Quero um cafezinho? Cafezinho? Eu aceito! Então como é que vai ser? Ora, hoje temos um tempo de resistência muscular. Vamos tentar aumentar o nosso DO2 máximo, ok? Vamos começar aqui com um metal rope. O exercício basta ser em planar o mais rápido possível, de forma de um corpo que não mexa muito, que fique bem trancado e que te canses bastante usando os braços. Depois passamos para aqui, para o step, usamos as pernas, fazemos descansar os braços que usámos anteriormente, balançamos para um lado e para o outro. Fiz! Bora! 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 Continua! Continua! Capito! 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 Bom cara! Não fara! Não fara! Ultimos 15! Continua! Continua! Joel! Mais abaixo Joel! Isso! Estica mais a perna! Continua! Vai! Não para! Não para! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!